Olá, o programa Grandes Temas dessa semana debate o Setembro Amarelo. Setembro é o mês da conscientização e prevenção ao suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Este debate você confere no Grandes Temas e na transmissão ao vivo para a internet. É na segunda-feira, às 9 da noite. Até lá.